OI AJ Hugo Henrique AJ Oficial, bailinho da credência O que é o barulho da minha piracanada? 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 Fumadão 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 Eu tô fumadão Ela fumadona Qualidade que você gosta de ouvir Eu tô fumadão Ela fumadona Eu tô fumadão Ela fumadona Eu tô fumadona Eu tô fumadona Eu tô fumadona Pode mais Eu tô fumadona 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 Eu tô fumadona